Em outra cidade do Vale do Aço, mais um caso de violência doméstica foi registrado, dessa vez em Ipatinga. Um homem foi agredido pela ex-companheira e o atual dela, Gisele, tem detalhes. Teve alguém que viu, né? O que a testemunha contou para a polícia aí, Gisele? Nico, uma testemunha contou à polícia que esses agressores estavam na rua Tangerina, no bairro Limoeiro, aqui em Ipatinga, fazendo algazarras pela rua. A vítima estava sentada na calçada e acabou sendo agredida. Agora, quem eram os agressores, de acordo com a vítima, era a ex-namorada dela, deste homem, né? Que estava sentado na calçada e o atual namorado. Agora, sobre essa motivação, ninguém sabe o que poderia ter motivado essa agressão, Nico. Na verdade, o que aconteceu é que, de acordo com a vítima, ele, quando percebeu a aproximação dos agressores, tentou correr, mas o homem, o atual namorado da ex dele, jogou um objeto que atingiu o olho do rapaz. Ele foi encaminhado pelo SAMU à UPA daqui de Ipatinga. Em relação aos agressores, eles ainda não foram presos. Nico? Nico? Nico?